Oiê! A receita de hoje é pra mostrar pra vocês que nem só de doce vive uma maceta aqui, viu? Eu comprei esse brócolis, eu falei, vou usar. Vou fazer uma receita top-tastop pra poder ver se eu gosto de fake de brócolis. Porque, sinceramente, gente, eu compro e como a força, porque não é bom, né? Eu não gosto de verdura. Verdura, legume, eu não gosto de nada. Gordo de doce, gosto de besteira, mas enfim, né? Eu falei, vou fazer uma receita muito boa pra poder usar esse brócolis. Aí eu comecei cortando mais ou menos uns oito brotinhos dele. E depois que eu cortei, eu cortei ele em pedaços menores, que nem vocês estão vendo aí, ó. Cortei ele em pedaços menores até ele ficar assim. Depois coloquei em uma travessa que podia ir ao forno. Ah, gente, lembrando que essas travessas de vidro assim, que pode ir ao forno, ele não pode ir em forno pré-aquecido, viu? Tem que ser peibufo lá na hora. Enfim, aí depois você coloca em uma travessa que pode ir ao forno e você tempera do jeito que você quiser. Eu temperei com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Aí você dá uma leve misturadinha assim, só pros temperos já ir pegando a partir daí. Ah, e não precisa cozinhar um brócolis, viu? Porque ele vai cozinhar no forno. Depois você reserva o seu brócolis e você vai pegar dois ovos. Aí você vai quebrar eles. É claro que não podia faltar o desastre da vez e bufo! A casca de ovo queria se intrometer, mas tudo bem, né? Tirei e segui firme. Enfim, aí você vai quebrar dois ovos inteiros e vai temperar ele do jeito que você quiser. Eu amo pimenta, né? Então eu temperei com sal e pimenta. Eu não usei muita coisa não porque eu tava com medo de dar errado. Depois você vai misturar bem os ovos até você ver que a cor dele ficou um pouco clarinha. E aí depois disso você vai acrescentar uma caixinha de creme de leite. Depois você vai misturar de novo até você ver que ele ficou na consistência mais lisa. E aí depois você vem e adiciona uma colher de sopa de fermento, que é a mesma coisa dessa tampinha, né? Aí você adiciona e mexe delicadamente. Esse líquido aí ele vai tipo meio que espumar, mas tá tudo certo, viu? É só o fermento fazendo o que ele tem que fazer mesmo. Depois disso você cata lá seu brócolis de novo, que você colocou na travessa. E derrama por cima toda a mistura que você fez com os ovos, creme de leite. E você coloca por cima do brócolis e mistura de novo pra poder, né, ficar tudo bem misturadinho. Essa parte que eu vou mostrar agora, ela é opcional. Mas eu peguei metade de uma linguiça calabresa, eu tirei aí a casca, o tanto que eu consegui tirar, que foi um total de quase nada, né? E cortei ela em cubinhos, bem pequeno. Você não precisa usar calabresa, você pode usar presunto, pode usar bacon, você pode colocar o que você quiser. Mas como na minha geladeira não pode faltar linguiça calabresa, é claro que tinha linguiça calabresa e eu ia usar, né? Aí depois de cortar em cubinhos eu coloquei a linguiça por cima do brócolis lá com creme, só pra dar um tchan, né, na receita. E pra dar um segundo toque especial eu cortei umas quatro fatias de mussarela e coloquei por cima. Eu cortei primeiro assim, pra depois cortar em cubinhos e coloquei por cima pra poder ficar um gratinado bem bonito, né? Aí também, além da mussarela, eu tinha um pouquinho de queijo parmesão. Aí eu fui e coloquei por cima, né, pra completar. Depois disso é só levar pro forno a 180 graus até ele dourar. No meu forno ele levou 35 minutos. Aí saiu essa coisa linda de maravilhosa aí, ó. Fiquei com água na boca e era brócolis, eu tava com água na boca. Ficou muito saboroso, não ficou com aquele gosto de brócolis muito forte. Ficou no ponto certo, nem ficou com muito gosto da linguiça calabresa também. Ficou no ponto certo os dois, tanto o brócolis como a linguiça calabresa. Ficou muito saboroso, de verdade. Eu arranjei um novo jeito de comer brócolis e não fazer careta, porque sou donada pra fazer careta, gente, quando eu como essas coisas assim, coisa mais saudável. E é isso, gente. Esse foi o meu almoço de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. E se você gostou, não esquece de me seguir aqui e lá na rede vizinha também, porque eu posto conteúdo de receitinhas diariamente. E aproveita e deixa aí nos comentários se você é fã ou hater de brócolis, viu? Porque eu acho que eu virei uma fã depois dessa receita. É isso. Beijo!